Eu viajo por volta do mundo fora e toda a gente que eu conheço tem que saber acontecer antes. Eu nunca sinto que estou a conhecer uma pessoa da primeira vez ou um estranho. Mas eu sinto-me em casa, em todos os sítios que eu vou. Nós somos parte de uma família humana. Uma família humana. Uma única família humana. Um pouco diferente do espanhol. Mas... Eu não sei se você se lembra sobre os seus últimos anos, mas eu não. Mas sim, eu não sei se você disse antes. Mas eu não. Então, eu sinto-me em casa e eu sei que eu estou a conhecer cada um de vocês. Eu tenho certeza que este não é a primeira vez que estamos a conhecer. Há algo dentro de nós, esta intuição. A essência da vida é connection-se com o Espírito Universo. A essência da vida é conectar-nos com a experiência do universo e saber que a vida é eterna. E deixar a vida como ele, como um bebê, de dentro há a criança e a inocência, precisamos nutrir isso, nutrir a inocência deep inside. Porque com a inocência vem o amor. Do you know what really bothers you? Do you know what really bothers you? It's the people around. Situation and people are those two things that bother you. Of course, economic situation. Oh, what will happen? I want to assure you that this world has seen worse periods. The worst time during the first world war, the second world war time, but people have survived them all. This current economic crisis, which is a concern on everybody's mind, is not going to last too long. This will change. Things will become stronger and vibrant again. As coisas will become stronger and vibrant again. You know, the clouds do come. You know, there was a time, in early 90s, in Russia, there was terrible fear. All businessmen came to me, in Russia, and they were asking one question, will this country survive? It doesn't appear to me. Long line of people waiting for bread, for milk, and for bread. Businessmen are totally shattered. I told them don't waste. It will come back in just two years' time. Now, I'm saying the same thing. It will take just a little while, but the economy will bounce back, so don't worry. Is that giving enough assurance to you? You know, tough periods do come in life to help each other and to support each other. That's what we need to do. So, what is the situation? Our faith carries a true tough economic, social, political situation. Faith. Then, the other thing that comes is that we are bothered by people, who bothers us in our mind, either our friends or our enemies. Have you noticed some black people become your enemies, even though you didn't do anything wrong to them? How many of you have this experience? I do. You haven't done anything wrong. Some people have become your enemies. Hasn't this happened to you? E, de forma semelhante, algumas pessoas ficam aos vossos amigos e não fizeram o único favor a eles. Há alguns deles de vocês que aconteceu. Então, sem você fazer um bom favor, algumas pessoas se tornaram vossos amigos. E sem você fazer nenhum erro, as pessoas se tornaram vossos inimigos. Isso é um grande, longo prazo. Você sabe quando um amigo se tornou inimigo e quando um inimigo se tornou um inimigo? No outro dia, a mulher e a sua filha, a sua filha, a sua filha, que tinha cerca de 55 anos, ela vinha para cantar. Eles todos vêm para cantar. E a mulher tinha tias em seu coração. Ela é de uma família muito boa. E ela tinha três filhos. Ela tinha três filhos. Eles foram todos os industrializados. E eles tiveram a causa contra a mulher. Ela disse que a mulher se tornou cuckoo. A mãe fazia uma filha. Ela queria construir um hospital no nome do marido, fazer caridade, mas os filhos não criaram isso, e os filhos não criaram isso, e, portanto, os filhos fizeram-no em tribunal. Você sabe, foi um grande choque para aquela mulher. Ela disse, é dispensível. Eu respondo para ela. Então, você nunca sabe quando um amigo se torna um inimigo e um inimigo se torna um inimigo e um inimigo se torna um inimigo. Isto é um caso extremo, claro. Mas o que precisamos de inferir? O que é que nós precisamos de inferir? Sim, assim que diz muito, Krishna diz, Ele diz, O que você quer fazer? O que você quer conhecer? O que você quer conhecer? Especialmente. O que você quer dizer? Mantém-te de equânimo com os teus amigos e os teus inimigos, o que é que acontece? Ok. Se você puder colocar o seu aborrecimento em um cesto, a mente fica calmo e pacífica. Porque tudo acontece através de um bloco que se chama calmo. O que é que se chama calmo? Ok. Agora...